Em 100 dias começa a dar sinais de economia, 100 mil reais já economizados. Sim, Pereira, eu posso falar agora. A gente fez a economia cortando alguns gastos, gastos esses desnecessários, no qual tinha várias gratificações em servidores que nem nos seus órgãos iam trabalhar. Essa foi uma das economias. Agora que também a gente, apesar de toda essa economia que a gente estava fazendo, aconteceu alguns imprevistos. No caso, bloqueios que aconteceram no ano de 2020, no qual eu cometei no quadro que nós criamos. Você sabia que teve um bloqueio na merenda escolar e no transporte escolar. Esses recursos são de verbas federais. Se nós não fizéssemos o repasse desse dinheiro para essas contas, nós perderíamos esses convênios. E isso eu não queria para a nossa gestão. Um convênio tão importante que é a merenda escolar, que garante o suplemento daquelas famílias que têm a baixa renda, que muitos não têm as três alimentações adequadas em casa e a escola poder fornecer, como também o transporte escolar. E, quanto a isso, essa economia que nós estávamos fazendo, é tantas as coisas novas que vêm aparecendo, diárias até, essas surpresas, que a gente pensa em fazer como nós pensávamos em algumas obras, pequenas obras, que embelezaçam o município, mas que vem sendo tudo por água abaixo, por os desmantelhos da gestão, né? A questão desses repasses que a gente teve que fazer. Mais de 50 mil reais. Então, essas economias futuramente devam continuar, digo, essas economias aí devam continuar, você até o final do ano deva estar realmente com algo que o município, digamos assim, comece a respirar financeiramente? Qual a sua expectativa nessa questão, já que é uma grande preocupação e muito se falava a respeito desse assunto? Com certeza, Pereira, nós estamos fazendo essas economias e vamos continuar fazendo. Inclusive, nós estamos fazendo uma economia para que possa também acontecer, se for antecipado o décimo terceiro, a gente poder pagar uma metrada do décimo terceiro agora no meio do ano e a outra no final do ano, né? Mas essa economia que, como eu falei para você, que a gente ia fazendo, também fomos pegos de surpresa, tivemos que fazer esses repasses, mas vamos continuando a cada dia trabalhando firmemente, junto com a equipe de finanças, para poder fazer a economia, para que no momento certo a gente possa oferecer a melhoria ao nosso município. Obrigado.